A área de tecnologia é tão ampla que se a gente for se aprender a dominar tudo, a vida vai acabar, a gente não vai conseguir. O importante não é saber muitas coisas, dominar muitas tecnologias, mas sim fazer bem feito aquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe fazer. Fazer o pouquinho que a gente sabe da melhor maneira possível. Fala, meus caros! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui. E hoje eu tenho um cara que eu vou entrevistar que eu pessoalmente gosto muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Val da C. Silva, mais conhecido como Val, meu querido Val. Tudo bom? Tô, grande Lucas! Tudo bem? E por aí, meu camarada? Joia, cara! Tudo joia! A satisfação tá falando contigo por aqui, hein? Pô, satisfação toda minha, cara! Muito prazer! Não, é minha sempre! Bom, você quer começar se apresentando, cara, que a gente conhece? Na verdade, deixa eu até te fazer uma pergunta antes. Como que você se apresenta quando ou sua avó ou alguém que não é muito ligado com tecnologia, ou alguém na fila da padaria, sabe? Aquela pessoa que você não tem muito contexto, que se você falar que você é cientista da NASA, a pessoa não vai entender. Como que você se apresenta, assim, uma resposta simples? Eu costumo falar francamente que eu sou um guitarrista de banda de rock e, nas horas vagas, eu sou técnico de informática. Agora, bom, eu vou te deixar um espaço aí pra você se apresentar decentemente, que eu sei que você é muito mais que isso, cara. Então, conta quem que você é, o que que você faz. Quando eu vou me apresentar pra um profissional de TI na área, vou dar respostas um pouco mais diferentes. Mas a minha vida é dividida entre a formação técnica, digamos assim. Eu sou formado em sistema de formação, tenho uma pós em informática empresarial e, geralmente, eu atuo como analista, né? Analista de suporte, já fui analista de rede e, atualmente, sou analista de sistema. Fora isso, eu tenho um mestrado na área de Governance de TI, onde eu tenho também a certificação ITU Expert. e, atualmente, eu me aventurei num mestrado, aliás, num doutorado, que é na área da educação, com uma linha de pesquisa em tecnologia, né? Sistemas de tecnologia e comunicação. Então, ou seja, tem um salto muito grande de técnico de informática pra tudo isso que você é, né, cara? É, sim. Você é muito humilde, cara, você é muito humilde. Eu não sou tão muito assim, eu sou mais babaca. E você também trabalha na Aeronáutica, é isso? Sim, atualmente, eu exerço essa função de análise de sistema no Centro Tecnológico de São José dos Campos, onde eu atuo no Centro de Computação Aeronáutica. Entre algumas das funções, eu atuo na área de Governance de TI, mas eu gosto muito da área técnica também. Então, a sessão que eu estou atuando é na gerência de ambiente, onde eu trabalho com servidores Linux, monitoramento e, recentemente, eu tenho feito um trabalho de Business Inteligente também, que, pra mim, é uma novidade e é uma área que eu tenho gostado. Tenho trabalhado com algumas ferramentas aí que eu nunca tinha mexido antes. Já trabalhei no provedor de internet, provedor de internet via rádio. Quando a gente trabalhou juntos. Nós nos conhecemos, né? Eu era estagiário na época. Então, né? Não pegava nada, aprendi muita coisa com o Val. É, já subimos em muitas torres juntos. Verdade. Inclusive, até torre que não estava parafusada no chão, mas, enfim, né? São detalhes. Tem muitas histórias. Mas tudo bem. Foi um grande aprendizado. Com certeza. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você se interessou por computação? E vou até emendar uma outra pergunta. Se foi difícil começar a área. Tudo começou foi por causa de uma mulher. Eu conheci uma pessoa numa festa em 97. Ela me passou um contato, mas foi um contato tanto quanto inusitado. Foi um tal de ICQ. Falei, caramba. Fui pesquisar. Montei um computador de última geração na época, que era um Pentium 166. Até uma dica que eu dou para quem está iniciando na área de tecnologia, que, às vezes, a gente fica focado na tecnologia, por exemplo, naquela linguagem de programação X ou na Y, e a gente esquece um pouco da base ali, que seria a lógica e vai te dar noção para desenvolver em qualquer linguagem. Voltando aqui, eu arrumei essa máquina, mas aí eu descobri que ela não conectava na internet. E aí, com muita pesquisa, eu descobri... Naquela época, era um pouco difícil a pesquisa e tal. Eu ia te perguntar isso. O que era pesquisa em 97? A pesquisa de 97? Pois é. Naquela época, era contato com profissionais já envolvidos na área. Ah, legal. Então, eu tinha um tio que trabalhava na Xerox, em São Paulo. Aí ele me deu a dica. Olha, existe uma placa de fax modem, slot ISA, na época, né? VESA. Finalmente, eu consegui instalar a placa e fazer funcionar a internet discada. E aí, eu descobri um novo mundo. Porém, a garota já tinha ido embora. Esse período foram alguns anos. Eu consegui chegar nesse estágio. Você queria aprender a usar computador para se comunicar com ela através disso aqui? É isso? Foi um bom incentivo. Ah, entendi. Não, com certeza. Bom, aí, por fim, nessa época, eu era técnico de segurança do trabalho. Foi aí que apareceu uma universidade em Guarama, faculdade. Ela começou a ofertar esse curso de sistema de informação. E aí, eu me aventurei nessa área. Gostei. Eu já tinha bastante interesse por tecnologia, pelo computador mesmo. Um detalhe também, eu nunca teve medo de mexer. Então, eu abria a máquina, mexia mesmo nas peças e tal. Ora, eu sabia montar de novo, ora, não. Assim, eu fui aprendendo. E aí, depois da faculdade, veio o primeiro emprego na área. E aí, eu segui até hoje. Hoje em dia, eu nem sei fazer outra coisa. Como que foi o seu primeiro emprego? Foi logo nos primeiros anos ali da faculdade. O lugar que eu fazia estágio de segurança do trabalho. Começou a ter uma instalação de internet via rádio. Então, essa empresa começou a fazer a instalação. E foi aí que eu tive contato. Mandei o currículo. Consegui um estágio nessa empresa. E foi lá que a gente se conheceu também. O interessante é que lá, por se tratar de uma empresa pequena, então, a gente conseguia se meter em tudo quanto é área, né? De servidores, de dados, de aprender um pouquinho de cada coisa. Cara, eu aprendi muita coisa com você, cara. Quando a gente trabalhou junto, eu estava começando. A gente aprendia muita coisa junto e eu aprendi muito com você. Você acha que QI é uma coisa importante? O famoso que indica? Você acha que isso é importante nas empresas? Com certeza. Olha, eu digo que, por todos os lugares que eu trabalhei, sempre alguém para dar um empurrãozinho. Sempre procurar ampliar a nossa rede de contato. Inclusive, em uma das empresas que eu já atuei, eles davam mais credibilidade para quem era indicado. Era assim, a primeira seleção era sempre a indicação. E eu acho interessante, porque a gente já conhece o tipo de profissional. Eu acho que isso é uma etapa também, né? Cara, eu tenho até uma historinha interessante que, eu não sei se você sabe, eu acho que eu nunca contei essa história publicamente. Eu acho que eu não contei nem para o pessoal que a gente trabalhava junto. Na empresa que a gente trabalhou, eu fui indicado e eu não tinha muita experiência. Foi o meu primeiro... Não foi o meu primeiro emprego. Eu já tinha trabalhado em outra empresa, mas foi o meu primeiro emprego na área. E eu ia ser estagiário, ia começar e tal. E eu lembro que, durante a entrevista, me perguntaram se eu manjava de redes. E eu falei, não. Me perguntaram se eu manjava de servidores Linux. E eu falei que não. E aí foram fazendo várias perguntas e eu falava, então, eu não manjo nada disso. E ele estava com uma cara, o cara que me entrevistou, ele estava com uma cara do tipo, o que você está fazendo aqui, cara? Porque, pô, tudo que eu perguntei, você não manja. Aí, no final da entrevista, eu tinha certeza que eu não ia conseguir a vaga. Aí ele virou e falou assim, olha, você realmente não tem muito perfil do que a gente precisa. Mas, foi uma indicação do Eric, que é um cara que a gente confia muito, que é um cara que a gente gosta muito. Então, você está aprovado. Ou seja, eu não passei na entrevista, mas pelo fato de ter sido uma indicação dele, eu ganhei a vaga. Olha a importância de QI, cara. Eu não tinha nada a ver com a posição, que era necessária, mas, ao mesmo tempo, eu fui uma indicação de alguém que eles confiavam. Que, no caso, eu fazia faculdade. Ele já me conhecia. Entrevista de emprego. Qual foi a pior gaffe ou erro que você já cometeu numa entrevista? Uma vez eu participei de um processo seletivo. Tinha que fazer um sisteminha para ler uma determinada entrada de dados ali. Então, eu fiz. Só que, no final da entrevista, eu acho que eu desviei o assunto no lugar errado. Como eu gosto muito de música, aí eu comecei a falar o que eu fazia, onde eu gostava de tocar, enfim, tal. E aí caiu no assunto de religião. E eu acho que isso aí me excluiu da vaga. O pessoal lá, eles eram muito focados. A gerência da empresa estava uma determinada religião e, por eu não fazer parte daquele grupo, eu senti que eu fui um pouco excluído. Caramba, cara. Isso é discriminação. Exatamente. Tem uns assuntos que eu procurei evitar. Um deles é esse. Entendi. Nossa, eu nunca ouvi ninguém contar algo do tipo. Não foi um erro seu, né? Foi só uma situação diferente. São grupos, né? E tem determinados segmentos aí que é assim mesmo. Tem que fazer parte ou você está fora, né? No caso. Perante a lei, isso é discriminação. Isso não deveria acontecer. Eu fui triste saber o que aconteceu. Cara, deixa eu falar um pouquinho sobre coisas de estudos, né? Coisas que você estuda e tal. Qual foi a última coisa massa que você aprendeu na área de tecnologia? Ah, uma das últimas coisas, tenho trabalhado com uma ferramenta que chama Clicksense. O Clicksense é interessante. É uma ferramenta de data discover que serve para montar indicadores, gráficos, né? De indicadores. E é interessante que, quando a gente faz, desenvolvemos um sistema, é interessante entregar também uma visualização ali de indicadores, de gráficos. e isso demanda tempo para programar, não para o Lucas Caton, para simples mortais como eu, né? Levaria meses, né? O Lucas faria em poucos segundos. Mas, enfim, essa ferramenta agiliza bastante o serviço, coisa assim que, sei lá, que eu levaria meses, sei lá, três, quatro meses, consigo fazer em poucos dias. Então, eu achei interessante. Ela se conecta no banco de dados, por meio da modelagem que a gente faz, ela já captura todos esses dados e monta os gráficos ali para a gente. É um trabalho interessante que eu tenho feito e que eu tenho gostado. Legal. E uma outra coisa um pouco distante, não distante, mas que tem muita a ver com tecnologia também, eu tenho atuado de maneira colaborativa num projeto aqui em Guará, é um curso profissionalizante para surdos, onde a gente desenvolveu uma plataforma de AD dotada com toda a ferramenta de acessibilidade para esse público. Então, eu tenho gostado bastante e tenho aprendido algumas coisas novas com esse trabalho. Que massa, cara. Muito interessante. É, interessante, né? E é um projeto que vocês fazem tipo como voluntariados, é isso? Sim, exatamente. É uma iniciativa a partir de uma empresa de informática aqui. Você deve conhecer, eu estou junto com o Seu Darcy, o Seu Darcy, ele tem uma empresa do que mais que aqui, né? E também é um apaixonado por Linux, por software livre. Então, a gente está junto nessa empreitada e tem dado certo, eu tenho gostado. É um trabalho social que eu estou gostando de atuar. Também é uma coisa bem nova, que exigiu um pouco de estudo, na parte de programação mesmo, né? De apropriar essas ferramentas de acessibilidade para a plataforma que a gente desenvolveu. Nossa! Mas, de igual tamanho a ferramenta. O Clicksense, eu pretendo, esse ano, estudar aí para tirar uma certificação. Eu acho que é uma área interessante, pelo menos onde eu atuo e em outras empresas que eu trabalhei anteriormente. A gerência dava bastante valor para esse tipo de trabalho. O que te faz decidir o que você vai estudar? O bom é quando a gente consegue acoplar o que a gente desenvolve no trabalho, com o que a gente está estudando, nem sempre isso é possível. Na verdade, é um grande desafio, né? Trabalhar, estudar, enfim. A gente tem que, muitas vezes, escolher cursos em horários que não coincide ali, com horário de trabalho. O que eu faço é reservar um tempinho todo dia para poder colocar tudo em dia, colocar todas as atividades, não se perder em prazos. e eu vou estudando, chegou a uma certa etapa da vida que a gente estuda o que vai surgindo, né? De necessidades. Apareceu o problema, a gente vai procurar a solução. É importante a gente procurar saber o que acontece por trás daquele botão, né? A gente clica ali e, assim, a gente vai dominando a área, vai expandindo o conhecimento. O próprio dia a dia vai te mostrar o que é interessante estudar, né? A área de tecnologia é tão ampla que se a gente for se aprender a dominar tudo, a vida vai acabar, a gente não vai conseguir. Não tem como, não tem como. O importante não é saber muitas coisas, dominar muitas tecnologias, mas sim fazer bem feito aquilo que a gente aprendeu, né? Que a gente sabe fazer. Fazer o pouquinho que a gente sabe da melhor maneira possível. Para finalizar, onde que a gente pode te encontrar na internet? Você tem em Twitter? Você tem em GitHub? Você tem em Instagram? Você tem alguma coisa? Você está ativamente na internet em algum lugar? Me encontra no WhatsApp, pode ligar 12-997-18-5424. Você tem certeza que você quer deixar seu número público assim? Não tem problema? Com certeza, pode deixar sim. Tá bom, você que manda. Muito obrigado pela participação, tenho certeza que a galera vai curtir vários insights. Eu que agradeço, é um grande prazer. Você é humilde demais, cara, você é um cara que manja muito e fica aí escondendo, finge que... Ah não, que isso. Cara, é sempre um prazer falar contigo e obrigado por ter aceitado o show de bola. O prazer é todo meu. Sabe que eu sou um grande fã, um grande admirador.